Bom pessoal, nós fizemos lá a coleta da parcela, conforme vocês viram, mas o serviço ainda não acabou, porque eu vou ter que cortar a área que ficou fora da parcela. E aí eu vou dar um tapa aqui para ver como é que eu me desenvolvo, para ver se eu consigo pagar pelo menos minha diária. Fazer na prática para poder a gente recomendar para o pessoal. Eu acho que o técnico é bom também fazer esse exercício. Então é o seguinte, hoje é dia, um dia depois que a gente coletou aquele material, porque num dia não deu para fazer. Então eu vou deixar os 20 metros, né, rente ao solo, vou deixar mais 20 metros na frente com 20 centímetros e o outro 20 metros com 40 centímetros. Então a gente vai deixar toda a área igual, mas eu queria, Thiaguinho, por favor, meu filho, mostrar que nós vamos deixar delimitada, certo? Delimitada a área da parcela. Isso aqui nós vamos acompanhar. Daqui a 60 dias, essa área vai ser coletada novamente. Então, independente da quantidade de corte, pessoal, enquanto a planta estiver vigorosa e produzindo, eu vou continuar cortando e mostrando para vocês. Até chegar o momento e a gente ver que a produção baixou bastante e a gente tome a decisão, eu e vocês, de que chegou ao final da linha, que a gente tem agora que arrancar a planta e plantar novamente. Então, essa área vai ficar sempre aqui com uma parcela que a gente vai coletar o material, beleza? Então vamos começar a trabalhar, porque isso aqui é papo flurado. Bora e bora. Ó, Thiaguinho, pode desligar aí, meu fã. Então, eu estou aqui começando na linha, que é mais fácil do que o que eles fizeram ontem na parcela, né, porque estava no meio da linha. Aqui não, eu estou no começo da linha. Então é fácil eu começar, ó, ó, pá, pronto. Já estou fazendo aqui e vamos simbora. Vamos arrachar o nó, porque o tempo é curto e eu tenho 60 menos, quantos metros, Thiago, que a gente cortou? 2, 4, 6, 8, 12. 48 metros de 4 linhas para cortar. Então bora arrachar o nó, que horas são 6 e meia. Thiago, nós vamos terminar esse trem aqui, que horas? 7 horas. 7 e meia. Bora, 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 correr. Bora para o trabalho. Bom, pessoal, comecei o serviço. Só para lembrar, tá? Esse aqui foi os 5 metros de bordadura da área experimental. Eu demorei 10 minutos, tá? Para fazer isso. Então eu fiz 5 metros, 4 linhas. Não sei se vai dar para mostrar por causa do sol, Thiago. Mas aqui está a parcela. E agora eu vou enfrentar aquele resto todinho lá. Até chegar no 60 metros para terminar. Beleza? Mas está tranquilo. Já vi que eu posso deixar de ir para a academia. E é só fazer isso aqui mesmo. Bora arrachar o nó. Pô, pessoal. Passei 5 metros. 2 metros. Daqui para cá, Thiago, de lá deu 5. Para cá, deu 10. Mais 4. 14, pronto. Daqui para lá, deu 6 metros. Porque lá do início da bordadura até o final dessa parcela toda, que é com corte de 4 meses, tem 20 metros. Então eu já cortei 5, cortei 6. É nada quase, né? Mas é o seguinte, pessoal. Primeiro não, antes de tudo. Eu acho legal a gente fazer os trabalhos. Nós técnicos, tá? É claro que a gente não vai ficar o dia inteiro, a semana inteira, fazendo isso. Nós temos colaboradores para fazer isso. Mas é boa a gente saber fazer. E ter a base. E outra coisa também que eu quero... Do mesmo jeito que eu alergiei as pessoas que trabalham na pesquisa, que é um trabalho super minucioso. São muitas regras, são muitas normas. Tudo muito minucioso e trabalhoso. Eu sei que é isso. Que eu fui fazer o meu doutorado com área enorme de palma folgeira. Eu vou apresentar isso para vocês. E deu muito trabalho. Foi dois anos, quase... Foi dois anos. Foi quatro anos de trabalho intenso e eu sei o que é isso. Mas eu queria falar hoje aqui, agora, é valorizar os colaboradores. São as pessoas que trabalham na fazenda, né? Não é um trabalho fácil, solão, né? Trabalho difícil. É um trabalho que exige esforço. A gente busca nas fazendas uma mecanização, melhoria de processo, menor esforço físico possível. Isso aí é evidentemente, mas mesmo assim precisa de um esforço. E aí eu quero dizer a essas pessoas que vocês devem ser e são muito valorizados, tá? Sem vocês, colaboradores de fazenda, nada disso aconteceria. É impossível eu dar conta de tudo isso aqui, por exemplo. Não dá. Então eu tenho colaboradores para isso. E aí eu falo duas coisas importantes sobre isso. Primeiro, a gente tem que remunerar bem realmente esse pessoal. Eu sou da política de que a gente remunera bem e cobra muito. Eu tenho certeza que se a gente remunerar bem e cobrar muito, vão ficar as melhores pessoas para os dois lados, né? Eles vão achar muito interessante trabalhar numa empresa assim, numa fazenda assim. E também quem emprega vai achar muito bacana ter um colaborador comprometido, que ganha bem, que a gente ofereça, possibilite qualidade de vida a esses colaboradores, tá? E uma coisa eu já vou dizer a todos. Quem está esperando videozinho, rapidinho, que eu mostrasse logo o resultado, daqui para frente, isso para mim não me basta. Eu posso até postar vídeos bem rapidinho, curtinhos. Com técnica, curtinho. Mas eu gosto de passar conceitos. Eu gosto de passar informação sobre o campo e o trabalho do técnico, o trabalho do colaborador. E para isso eu preciso de tempo para conversar com vocês. Então, do mesmo jeito que eu estou fazendo a pesquisa, fazendo todo o trabalho, eu quero passar esses conceitos para vocês, tá? Então, um deles é esse. Vamos valorizar os colaboradores. O trabalho não é fácil. É um trabalho digno. Vamos tentar remunerar da melhor forma possível e cobrar também, tá? Dando todas as condições para que esse colaborador faça também o melhor trabalho possível. Mas voltando agora aqui, eu acho que nós estamos caminhando bem. Eu estou pagando minha diária bem direitinho, ó. Estou suando já. Já deu mais ou menos 20 e poucos minutos. Eu acho que eu terminei esse... Ah, eu vou passar o tempo certinho para vocês para saber quanto seria o custo por hectare de um caboclo como eu, que vale meia diária, tá? Vamos embora. Tentando cortar, pessoal, o mais baixo possível. Mas tem hora que corta um pouquinho acima. Porque eu estou cortando essa aqui, é rente ao solo, né? Então, é um negócio que tem que tomar cuidado para não acertar a maniva embaixo, né? Então, você tem que cortar embaixo, mas sem acertar a maniva lá embaixo, né? Você vai ferir o local que provavelmente ainda vai brotar, né? Ó, cortei mais alto, tá vendo? Mas é o seguinte. Estamos terminando quase mais uma. E eu lembrei agora de uma história. Eu vou trabalhando, vou contando as histórias. Quem quiser, tenha paciência. Passa o vídeo. Depois assiste, passa... Mas não sei não o que vocês vão fazer. Eu estou com cinquentinha. Cinquenta anos. Vou fazer cinquenta e um agora em fevereiro. Não estou acostumado muito a pegar. Tão no pesado assim, não. Aí eu lembrei da história. Eu tenho alguns mestres. Alguns mestres. Eu falei alguns aí da pesquisa. Eu tenho grande admiração. E eu tenho alguns mestres na época de faculdade. Tem vários. Mas eu vou citar dois. Que mudou minha vida. Um se chama Arthur Quinelato. Lá da São Carlos, de Embrapa. E eu assisti uma palestra dele. Que eu falei, é isso que eu quero. Trabalhar com leite a pasto, na época. Fui fazer estágio com ele. E lá nesse estágio de dois meses, dois meses, entraram alunos do Brasil todo. Veterinário, agronomia, zootecnia. Depois de dois meses, a gente fazia coisa desse tipo aqui para pior. Ele mandava arrancar toco. Mandava fazer vala que precisava só de 50 centímetros. Dizia que era um metro. E a gente arranchou o nó. De 52 que entraram para fazer estágio, só sobraram cinco. E eu fui um deles. Então, o Arthur mudou minha vida. Ele direcionou a minha vida todinha, profissional, para trabalhar com pecuária de leite. E não é só isso, não. É a vida em relação à determinação, à disciplina, a foco. Tudo a gente consegue se a gente quiser. Agora é preciso suar a camisa, tá? A outra coisa, outra pessoa, que essa é o que eu quero falar agora. Se chama Vidal Pedroso de Farias. Um monstro, um monstro. A pecuária de leite no Brasil e boa parte do mundo deve muito a ele. Vidal Pedroso, infelizmente, nos deixou no ano passado, 2020. Foi uma perda incrível, incrível para a pecuária. E esse camarada, ele faleceu, acho que agora com 80 anos, algo assim, mas ele deixou um legado. Inclusive, o próprio Arthur Knellato foi discípulo dele. Então, eu estou falando de uma pessoa que fez gerações de técnicos e profissionais. Esse camarada, ele deu consultoria a gente aqui no Ceará, quando eu trabalhava no governo. Tá? E esse camarada, ele vinha, tinha uns 60 e poucos anos, e ele vinha da consultoria. Uma fera. Andava para todo canto, etc, etc, tal. Ele, infelizmente, teve que fazer um transplante de coração. Em um momento da vida, ele estava quase morto. Ele conseguiu o transplante. Isso deu 12, 15 anos de vida a ele, mais para frente. Mesmo assim, ele voltava da consultoria aqui. E ele me ensinou uma coisa. A gente andava com ele, ele queria dizer, ele era durão. Aí ele andava, andava, uns 50 metros, só que ele tinha quase 70 e poucos anos, já tinha sido transplantado. Mas ele queria mostrar, ele era duro mesmo. Aí ele chegava, 50, 60 metros, e parava, e olhava para trás, olhava para um lado, olhava para o outro, e todo mundo parava. O professor Vidal vai falar. Todo mundo quieto. O que ele falar, a gente tem que escutar. Aí ele dizia assim, pessoal, eu estou meio perdido. Nós viemos de lá, ou viemos de cá? Aí todo mundo, não, professor, a gente veio de lá. Mas quantos metros a gente andou? E dava uma enrolada, uns 5 minutos de conversa. depois de muita amizade que a gente teve, aí ele disse para mim, ele confessou. Ele disse que tempos em tempos dava essa parada, mas não é porque ele estava perdido, não. É que ele queria dar uma descansada, entendeu? Então ele estava jogando uma estratégia para dar uma descansada, um fôlego. Por que eu estou dando uma parada agora com vocês aqui? Porque eu estou tomando fôlego também. Professor Vidal, onde o senhor estiver, grande abraço. O senhor foi uma pessoa que, você mudou aí a vida de muita gente. Mas agora descansei, bora para trabalhar. Eita, que ferida alta. Bom, estamos terminando, faltam os últimos 5 metros. olhando aqui o horário, deu mais ou menos uma hora de trabalho aqui, certo? O mesmo cálculo aqui, tirando as parcelas que a gente colheu ontem, dá uns 200 metros lineares, tá? Então eu demorei uma hora. Se fosse eu trabalhar o dia todo, vezes 8 horas, dá para colher 0,16 hectares. De verdade mesmo, pessoal, um trabalhador que tem um ritmo bom, já sabe trabalhar, eu acho que ele pode fazer tranquilo aí. 0,3 hectares, 0,4 hectares, certeza. E eu estava preocupado aqui também, em cortar direito, estava devagar, não dava correr não. Então, depois eu vou fazer a conta para vocês lá. Vou trabalhar o doce, cortar 0,3 hectares, 0,4 hectares, em 8 horas. Aí eu vou fazer uma conta, que agora de cabeça não tem ou não. Uma conta aí, quanto que custa, já que a gente sabe a produção que teve, eu já vou, aliás, vou mostrar agora aí, nessa conta que eu estou fazendo aí, quanto que vai custar, 0,4 hectares, conforme a produção que teve, a colheita disso, de forma ou não. Olhando aí a diária do colaborador. Vou mostrar isso agora para vocês. Bom, pessoal, terminei minha tarefa. Certo? Cortei. É como eu falei, demorou uma hora mais ou menos. Então, aqui nós terminamos. Essa área aqui, não sei se dá para mostrar, Tiago. Essa área, se você puder passar aqui, para mostrar para o pessoal. Essa área aqui, é a área que vai ficar para eu colher, com seis meses, tá? Está aqui, essa está ficando. Eu vou fazer a mesma coisa, com as parcelas, a mesma altura de corte, 0, 20, 40. e vai ser 60 metros aí, mas daqui a 50 dias, um pouco mais, menos. Eu cortei aqui, não sei se estava mostrando, Tiago. Cortando aqui. Cortei tudinho, e as parcelas estão ficando, tá? Vamos caminhar, porque a gente tem coisa para fazer, Tiago. está aí, a gente vai coletar, colher isso aqui, já já. Vou passar com o reboque ali, a gente vai carregar, levar esse material. Raimundo, o que você vai fazer com esse material? Duas coisas. Eu estava pensando, em fazer a silagem, para mim mesmo. Eu só não sei, se vai dar tempo, para correria está muito grande, mas eu vou deixar esse material do lado da máquina, de picar forragem, eu já posso fornecer amanhã, para o gado, fresco, tranquilo, sem problema de toxidez nenhuma, ou eu vou ensilar. Então, eu vou fazer uma pré-embucha hoje, e amanhã eu decido, se eu faço a silagem, ou se eu vou dando para o gado, durante alguns dias aí. Beleza? Então, vamos caminhar aqui, Tiago, para mostrar para o pessoal aqui. Bora que o tempo está corrido, filho. Bora. Então, tudo cortado aí, esse aqui é com 40 centímetros, está vendo? Está aqui, tudo cortado com 40 centímetros, isso aqui foi a área da parcela, que nós colhemos ontem. Então, beleza, está tudo cortadinho, agora é só vir colher, para fazer a silagem, ou dar para o gado. Bora, Tiago, bora, bora, bora. Bota o tempo é curto, o tempo é curto, Tiago. O dia, o dia da fazenda, tem que render, tem que correr para fazer as coisas, entendeu? E outra coisa, o pessoal tem certeza, que tem gente que vai me cobrar aí. Pô, esse cara, teve um seguidor que falou assim para mim, escreveu lá, pode olhar no comentário, eu respondo todo mundo, viu? E o cara falou assim, pô, deixa de enrolar e fala logo. Gente, não é que eu enrolo, eu quero explicar melhor, e eu tenho um defeito de verdade. Eu sou prolixo para caramba. Eu falo muito, então é o seguinte, quem não tiver paciência, porque hoje tudo é assim, essa juventude é passando rápido, as coisas, quer ver, faz assim, passa o vídeo. Mas eu vou continuar falando o que eu quero falar. Bora. Bora, 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 bora. 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 Bora.